E agora vamos dar uma animada nessa manhã? Hoje começa o festival de verão de Mogi das Cruzes. Vai ter muita música, teatro, feira de artesanato, contação de histórias e exposições de arte. Quem abre as festividades é o cantor Pedro Mariano, lá no Semforpe, às 8h30 da noite, só que os ingressos já acabaram. Mas não precisa ficar triste não, porque são 10 dias de atrações. A gente vai falar ao vivo com a Sandra Redivo, que está com uma banda que vai tocar no festival. Sandra, bom dia para você. Parece que tem sonzeira hoje, hein? Tem, tem. Bom dia, Tatiana, bom dia a todos. A gente estava aqui ouvindo música até agora, rindo um pouquinho aqui. Vinícius, mostra a banda aqui para a gente. Essa aqui é a banda Big Charles, olha só, me enrolei toda. A banda que vai se apresentar amanhã. Carlos, sobe aqui, vem aqui falar com a gente. A gente estava aqui tocando algumas músicas, eles estavam falando um pouquinho do repertório, né? Explica para a gente que tipo de música, que tipo de som que vocês fazem. A ideia é resgatar a música chamada Música Brega dos anos 70. Coisas como a Mato Batista, o Sidney Magal, até mesmo os anos 80 da nossa infância da Xuxa ou do Balão Mágico, além das nossas músicas autorais, né? Que também resgatam isso, né? São todas inéditas. O de vocês é amanhã? Amanhã, às 20h30, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, que é a antiga telefônica, perto da Logueira de Matriz. As músicas, elas são muito animadas, né? Sempre que o pessoal escuta essas músicas da década de 70, 80, ninguém fica parado, né? Ninguém fica parado, né? Ele é muitas vezes chamado de festas trash, né? A nossa ideia é tirar essa ideia de trash, né? Resgatar realmente a essência, né? A música bem tocada. Agora, Carlos, fala o nome inteiro da banda de vocês. Ah, Big Charles and the Little Big Band. Ah, certo. Vamos ouvir, então. Eu vou botar o apelo Big Charles. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho? Eu que pedi a música, viu? Eles vão tocar a música que eu acabei de pedir. Vamos ver se vocês sabem qual a música é. Vai lá. Vamos lá. Só lembrando, então, que a banda Big Charles vai se apresentar amanhã no Centro Cultural por às 8h30 da noite. Se você quiser mais informações sobre todo o festival que começa hoje, vai lá no nosso site. G1.com.br barra TV Diário. Agora um telefone para informações. 4798-6900. Um pouquinho mais, Sandra Rosa Madalena. Vai lá. 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 Vai lá.